E aí galera, beleza? Vamos começando aqui falando todo mundo junto O segundo capítulo de Gears of War 5, galera, estou jogando no computador Estamos aqui no segundo capítulo, beleza? Vamos aqui avançando logo, né? Pra vocês verem a gameplay aí bacana, beleza? Aqui é pra pegar uma munição É, isso aqui já tinha, né? Nova habilidade encontrada, Flash Equipe uma habilidade no Jack Equipe uma habilidade Jack pode ter uma habilidade de ataque e uma de suporte equipada para uma de cada vez Ah, não quero saber, eu já joguei o primeiro capítulo e já mexi nisso Muito bem, pega uma arma e se protege Vambora, vambora Aqui, aqui A Iris A Iris toda hora entrega ele E o cara com uma perna robótica Vou estar lejado, já vi isso Ah, tá lutando com robô É que a Cine tá muito da hora, né? Nem todos podem ir Missão secreta Ah, é? Como ficou sabendo disso? Isso é um exército Não um monastério Tá bom Então, vamos deixar você com a importante tarefa de dar suco numa máquina Finalizar treino Peraí, seu lixo de merda Lixo de merda? Theo, teorias? Não, eu não sei Talvez seja um lixo com merda dentro Ou a merda de alguém que comeu o lixo Tá legal, foda-se Que tal tornar isso aqui interessante? Você e eu, no pau, agora mesmo E como derrotar você pode ser interessante Sim ou não Quer entrar nessa também? Acho que essa disputinha de quem tem o pau maior me deixa em pequena desvantagem Ou talvez não Engraçadinha Vai encarar ou não? Eu vou sim Qual é, cara? Vamos só pegar o módulo Jack e sair daqui Não, vai ser divertido Ai, filho da... Eu gostei dessa diversão De novo faz Manda É o seguinte, faz Robôs ajudam você a treinar Mas eles não revitam É contra a programação Mas explica Já serve de confiança Faz muito sentido Quer um conselho, Phoenix? Não, eu tô bem A Jean adora ter uns queridinhos Mas nunca por muito tempo Viu que divertido? Vai se fuder Caraca, é muito pesado, doido Não tem como O YouTube já baniu esse vídeo Examinando nessas paradas Assim Geralmente nós pegava Ó, mais um aqui Se quiser aqui A pulsação Pode aparecer coisas Que eu tenho que Examinar, né Ó, tem que apertar na porta Que saco Vou ser bem clara Com relação a essa arma Não tenho seu otimismo É a primeira vez que me acusam de ser otimista Sim, bom Só quero te lembrar que sua esposa Era contra a reativação do martelo Pensei que respeitaria os desejos da Anya Vou fingir que não ouvi isso Pelo bem de nós dois A Anya iria querer que você Não se atreva a falar dela Se é o que você acha Eu não vou discutir Você e esse programa de fertilidade Um programa que te deu o seu filho E o meu Eu honro a Anya Eu amava a Anya Não ligo se não acreditar Quando o meu programa estava no início Ela me procurou Foi voluntária Se voluntariou nas duas vezes Ver a primeira ministra Straud Fazendo o tratamento Sabe quantas crianças vivem hoje Graças a ela? Ela devia ser enterrada aqui Não acha Com os líderes supremos O povo precisa dessa inspiração Sua inspiração Era minha esposa Primeiro ministro Tenente Phoenix e seu esquadrão Mande entrarem Ah, tenente Disseram que sua missão foi um sucesso Primeira ministra Eu posso explicar Fique à vontade Explique quando Damon Baird Me substituiu Explique como lançar o satélite Martelo da Aurora Não exige a minha aprovação explícita Você entenderam? Entenderam? Tenente O martelo da Aurora Fez mais vítimas da CGO Do que os exércitos Que já enfrentamos Seu pai sabe disso Tanto quanto qualquer um Não é que eu não confie Nas armas Primeira ministra Não confio É nas pessoas Acredite O martelo da Aurora Não vai ser reativado Ah Um relatório Sobre a evacuação Do acampamento 2 Estão evacuando O acampamento 2? Por que? Está havendo atividade No cemitério próximo Chefe Carmine Relatório Senhores Estamos sob ataque Precisamos de ajuda Por favor Fale Devagar Mande reforços Já Mobiliza a 4ª divisão Vamos comandar O envio de reforços Certo Vão É que enfim Fique esse capítulo Capítulo 3 Capítulo 2 Foi só Conversa Portal principal Não deixem mais ninguém entrar Você está ligado Que eu sou o oficial responsável Aqui, né? E vamos ajudar o Carmine No centro da cidade Olha Conorra Olha É o Kohler Eixe Brumek Caraca Se segura aí Sai, sai, sai Não Corre Corre, caralho 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 Merda, até aqui embaixo também! Não deixem esses merda chegarem na gente! Jogos do inferno! Eu odeio essas coisas! JD! Cole! Vocês estão bem? Estão bem! Eu tô com uma porra de um Raven na minha cola! Não tá tudo bem! Tô aqui! Del, cadê você? Calma! Estamos indo o mais rápido possível! Não senti enfermeza ali! Estou indo! Ixi Maria! Del, a gente tem que descer lá! Apesar de virar picadinho, parceiro! Eu sei! Eu sei! É bom que na gameplay não precisa nem falar! Eles falam tudo! Olha, 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 olha! Toma! Uma interação muito top, né bicho? Como é que alguém fala que o jogo desse não presta? Olha, nosso Raven já era! Pode pôr a gente em contato com o Carmine? É, não vai dar, moleque! O rádio dele tá desligado! Ele tá bem? Estou vendo ele na área central! Ainda está lutando, mas tem um monte de Swarm! Melhor correr! A gente tá indo! Simbora, Delta! Vamos sair daqui! Beleza! Por aqui! Brumec! Brumec de cristal ainda! Vou mandar a Limeira pra ajudar! Vou logo já no trabalho! Ok, Tio! Depois que acabar aqui! Entranes escondidos! Jack, use o Flash! Resistente! Foi dois! Foi dois! Recupera! 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 Toma! Boa! Estuna ele! Estuna ele! Morra! Executado! Executa! Boa! Caraca, a trilha sonora aqui tá pirando aqui, velho! São mais rápidos do que parece, Cabo! Delta desligando! Olha o comboio! É! Correndo assim deve ser a Lisa! Ele é o nosso melhor motorista! O problema é que... Beca! Ela sabe disso! Vamos cortar caminho por esse prédio! Todo mundo pra trás! Eles vão entrar! Ô! Pode parar, soldado! Tá doido! Merda! Desculpa, Tendente! Tá doido, maluco! Tudo bem! Tá fazendo o que aqui? Cadê esse bicho? Desculpa pela bala perdida, Tendente! Ah, tá aqui eles! Vocês vieram buscar a gente? Não, mas tem um comboio indo! Vixe! Snatch! Toma, doido! Nossa, doido! Essa mulher é o bicho da goiaba! Olha a música, cara! Beleza! Vocês ouviram? Mãos à obra! Não fala nada! Fica só calado! Área limpa! Tem uma sniper por aqui! Não me impressiona! Ninguém estraga meus caminhões! Só eu posso fazer isso! Porra, a granada não pegou em ninguém, velho! Não vem pra cá que tu não vai morrer aí, diabo! Toma, doido! Vem investigar logo os índios! Departar de tudo! Descubra a lama! E a da boa! Ótimo! Listo! Quem? Ai, tô tomando muito tiro Em Juixawal影 Ai, tô tomando muito tiro Ai, tô tomando muito tiro criminoso Meu deus! Corre! Morra! Caraca, os cara fuzilaram ele, olha! Já era! Só falta um Delta! Estamos com você! E aí, o que tem pra mim agora? O que tem pra mim? Toma! Reagrupa, reagrupa! Vamos ter o Bowser! Vamos ter o Bowser! Foi um! Cadê? Ai, 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 ai! Sai, 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 sai! Não sei nem cadê ele! Ah, ela está aí, lá! Droga, acabou a munição! Tá aqui ele! Ah! Pera aí, pera aí, pera aí! Eu já sei, já sei! Bora! Ativar o modo Rambo aqui agora! Ah! 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 Pegar a munição aqui, mano! Tá feio o negócio! Nossa! Bora! Já peguei a munição! Onde é? Onde é? Não trava! Não trava! Não trava! Aí, Del! Você vai ficar bem! Olha só! Você pode não ver problema em atacar gente inocente, mas eu vejo! Inocentes, é! Inocentes! Pessoas jogando bomba são inocentes! Que bom que me avisou! Vocês dois, pare com isso! Espera! Fiquei sabendo disso! Eram vocês três? Três, não! Um de nós conseguiu manter os D.B. sob controle! O que aconteceu? Identificamos um elemento insurgente e eliminamos ele! Não! Você abriu fogo no meio de um protesto! Todo rebanho precisa de abates! Mas o que foi isso que aconteceu que eu não sei! Já sei quem eu abateria aqui! O Cole vai já matar esse cara! Do jeito que ele é brabo! É! Bom galera! Então, eu vou encerrar esse episódio aqui! Porque tá tudo misturado, né? E pode ser que fique bastante longo aí! Não é legal, né? Então, obrigado aí! Tô vendo tiros pra ali, ó! Obrigado vocês terem assistido galera! Não esqueça de fazer as considerações finais aí, né? De você deixar o like! De deixar um comentário! Pra que eu consiga trazer mais episódios aqui do Gears of War! E que nós possa avançar com essa série aí! E terminar, né pessoal! Já vai vir aí o... Eu não sei qual é o horário que eu tô postando! Mas provavelmente no dia seguinte! Ou na semana seguinte! Vai ser o mesmo horário de Gears of War! Que eu vou estar postando aí pra vocês! Beleza? Então gente! Obrigado por tudo! Até a próxima! Até o próximo episódio aí de Gears of War 5! Valeu pessoal! Aquele forte abraço! Fique com Deus! Falou! Fui!